O senhor está falando em prioridades, né? A prioridade agora é aprovar o projeto das concessões, aquele que simplifica, que agiliza as concessões de rodovias para a volta dos pedágios, é esse o... É uma das prioridades, e não é para a volta dos pedágios, não. É uma das prioridades porque o Estado exaurido nas condições em que está, não tem condições de fazer investimentos às suas expensas. Não tem caixa para isso. Não tem caixa para pagar as suas contas. E não é porque o Sartori não queira, ou, eventual, imomentando o secretário da Fazenda não queira pagar. Não. É porque não tem dinheiro. E por que o projeto está voltando? E dava anos para pagar, eu já expliquei, porque o governo anterior teve quase 11 bilhões e gastou esses 11 bilhões que esse governo não tem. Aliás, tem que pagar juros sobre aquilo e aumentos concedidos lá atrás. Secretário, estamos... Então, é uma situação muito complicada. Este das concessões nos é fundamental, porque daria agilidade, poderíamos aí, e temos aí todo um exemplo de alguns Estados brasileiros, entre eles São Paulo. Você anda nas rodovias de São Paulo duplicadas, em condições mais do que satisfatórias, e nós não temos essa realidade no Rio Grande do Sul. Por isso, precisamos de dinheiro privado, de fora ou de dentro, capaz de mexer com a nossa economia, e isso vai gerar aumento de receita, não tenho a menor dúvida, e melhor qualidade. Atrair o capital privado pressupõe ter credibilidade, segurança jurídica, e, enfim, fatores que a gente sabe. Alguém já disse que o capital é covarde, é arisco, ele, ante a menor incerteza, ele vai embora, procura um ambiente seguro. A União Federal está tentando tributar com PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro, imposto de renda, pessoa jurídica, a União está tentando tributar incentivos fiscais dados pelos Estados. Então, existem empresas que obtiveram, no âmbito dos seus Estados, incentivos fiscais, e tem caso aqui no Rio Grande do Sul também, que estão se vendo repentinamente cobradas com débitos retroativos, débitos federais. O senhor tem acompanhado essa questão, o senhor acha que o ambiente para investimento é de insegurança para o investidor? O senhor acha que o ambiente de insegurança jurídica vai complicar, e significativamente, esse objetivo de atrair o capital privado, uma vez que o Estado, os cofres públicos, não tem recurso? Olha, não que isso, sob certos aspectos, seja a garantia por absoluto, porque há um conjunto de fatores que, imagino eu, o empreendedor vai observar. Mas este é um governo que tem proposto alterações bastante profundas, de forma bastante radical, na realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Eu pego um exemplo político que, para mim, foi muito marcante. No debate para os CPEGs, com os professores, todos os outros candidatos se comprometeram, assinaram e declararam pagar o piso. O único que não assinou foi o governador Sartori. Isso dá-nos uma certa garantia interna, e certamente provoca uma percepção externa de que esse é um governo diferente, que não veio para fazer proselitismo político e eleitoral, que reconhece as suas fragilidades, as suas dificuldades e as temos, mas que verdadeiramente, no mínimo, temos bom senso, vontade, voluntariosidade para tentar enfrentar os problemas, ao menos aqueles que, a princípio, nos parecem os mais facilmente enfrentáveis. E, olha, que temos feito isso com razoável dose de sucesso. Por outro lado, eu também entendo que o capital, mesmo que tenha que se acercar de seguranças jurídicas, que lhe possam permitir auferir os rúculos por conta da expectativa dos investimentos que ele faz, vai encontrar aqui no Rio Grande do Sul solo absolutamente fértil, por um volume significativo de investimentos nas mais variadas áreas, que podem servir como algo a incrementar o seu portfólio de investimentos e o Estado que está tão carente nesse aspecto. Por outro lado, se nós tivermos esse projeto aprovado na Assembleia Legislativa, vai nos dar uma autonomia que não provocará insensatez, por óbvio, haverá de robustecer ainda mais o bom senso, a razoabilidade dos colegas do conjunto do governo, que vão cuidar atentamente dessa área. Então, eu acredito muito, muito mesmo, que esse é um projeto fundamental, esse projeto importante e que nos possibilitará, quem sabe, ver investimentos sendo realizados, quem sabe daqui a um ano, porque isso é um prazo até relativamente curto para as coisas acontecerem diante do cumprimento do estamento legal, que exige um sem número de cuidados e observâncias que a gente, com certeza, não vai descurar.